Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, a justiça reconhece a incapacidade, mas o INSS, se ele não recorrer, isso é bom, é ruim? Como é que funciona? No sistema judiciário, é garantir o acesso de justiça para proteção dos direitos e interesses legítimos dos segurados. Em casos de acesso que podem envolver aí pela busca do reconhecimento, por exemplo, de uma incapacidade temporária ou permanente, esse segurado que está incapaz de desempenhar as suas atividades laboriais, ele, se o INSS não respeita os seus direitos, sobra a justiça. Recentemente aí, a justiça tem dado destaque, inclusive teve na mídia aí o reconhecimento de uma incapacidade total e permanente de um segurado, que tinha sido tomado uma decisão injusta, esse segurado preenchia todos os requisitos para receber o benefício de aposentadoria por invalidez e o INSS não reconheceu, quer dizer, então a justiça anda fazendo justiça. Quando o INSS também perde uma ação, ele tem direito a recorrer várias vezes, vocês sabiam? Utilizando aí tipos de recursos previstos no Código Civil Brasileiro. Cada fase de processo tem prazos e limites específicos, mas o INSS tem três instâncias para recorrer diferentes, dependendo do tipo de decisão e da natureza do caso. Portanto, se o processo se estender por várias etapas, dependendo da complexibilidade da estratégia adotada pelo INSS, pode demorar até mais do que nós prevemos, de 18 a 24 meses. Mas, no entanto, mesmo que a decisão seja favorável, o INSS também pode recorrer da sentença. Esse tipo de situação levanta questionamentos burocráticos, morosidade do sistema, o segurado busca o reconhecimento, por exemplo, da incapacidade e muitas vezes enfrenta um longo caminho até conseguir a efetivação dos seus direitos, enfrentando trâmites complexos, demorados. É importante ressaltar que a aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade total e permanente, ela é reconhecida quando as pessoas têm, por exemplo, uma incapacidade física ou mental, que não pode mais exercer nem a sua atividade, nem um outro tipo de atividade. Incapacitando para o trabalho definitivamente, inclusive insusceptível de reabilitação profissional, mas está cheio de aposentado por invalidez da reabilitação. Vai explicar, né? É o que eu sempre falo, existem os intelectualóides que fazem coisas maravilhosas, né? Escrevendo, vamos fazer uma lei, vamos fazer isso, fazer aquilo. Só que eles deixam sempre uma virgulazinha, um mas, se, né? Então essas coisas dão direito a interpretações diferentes. Então a lei que deveria ser cumprida sempre tem uma brechinha de fuga. E os órgãos do governo, não só INSS, sempre se aproveitam de tudo isso. Basta olhar a nossa Constituição, né, pessoal? Está escrito lá que todo mundo tem direito à segurança, à educação, à saúde. É isso que nós vemos? Para quem tem dúvidas, basta olhar a situação que nós estamos vivendo no país hoje. A morosidade, por exemplo, das análises nos casos recorrentes de recursos dentro do INSS. Nós fizemos vídeos esses dias, uns vídeos atrás, falando sobre isso. Após decisões favoráveis da justiça, vejam bem, a sentença foi favorável ao assegurado, o INSS tem que cumprir a sentença e mesmo assim não o faz. Isso gera insegurança, dificuldade para aqueles que estão numa incapacidade, sem condições de trabalhar, que precisam do benefício para estarem recebendo, para sustentar a sua família, muitas vezes para fazer até tratamentos, pagar tratamentos para melhorar da incapacidade e o INSS não cumpre esses prazos. Quando o segurado está processando, o INSS ganha, é extremamente benéfico para ele. O INSS, por outro lado, ele recorre da decisão judicial. Isso acontece por vários motivos, né? Eles alegam que o segurado não tem direito ao benefício, que eles estão sem pessoal para fazer análises, que o sistema deles é arcaico, que não consegue acompanhar o ritmo desses pedidos, mas o segurado não tem nada a ver com isso. E a justiça, ela tem que garantir agilidade na execução da decisão, segurança jurídica e o recebimento até de atrasados por esse segurado. Quando você tem o seu benefício cessado, por exemplo, no pente fino e decide procurar a justiça, você está buscando uma revisão judicial da decisão administrativa do INSS, que não reconheceu o seu direito. O pente fino, eles falam que é um procedimento adotado para revisar concessões de benefícios, especialmente de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que eles dizem que existem muitos benefícios de capacidade sendo pagos e são irregulares, são fraudados. Alguns dos principais passos das consequências da justiça após o corte do benefício, quando o segurado entra com uma ação judicial para reverter, a principal argumentação que você vai apresentar na justiça é que a decisão foi equivocada. E esse tipo de ação costuma ir para as varas federais, TRFs, juizados especiais, tá? E dependendo dos valores, até 60 salários mínimos, pode ser até um pouco mais rápido. Tem segurados que tiveram os seus benefícios, já estavam recebendo e tiveram esses benefícios cessados. Estão pedindo o restabelecimento imediato, especialmente quando se trata, por exemplo, da aposentadoria por invalidez. O corte de benefícios ocorreu injustamente, ele pode buscar, através de uma liminar, uma decisão até provisória na justiça, pedindo a reabilitação rápida desse benefício. Em casos urgentes, quando o segurado depende financeiramente do benefício para sustentar a sua família ou pagar tratamentos médicos, a justiça pode conceder essa liminar para restabelecer o pagamento imediatamente, até que o processo seja julgado em definitivo. É a tutela antecipada. Um dos pontos centrais de uma ação contra o INSS é a realização da perícia judicial. Essa perícia é conduzida por um médico nomeado pelo juiz para avaliar se realmente continua em capacidade de trabalho para esse segurado, como ele está alegando. A perícia judicial costuma ser decisiva, pois ela é feita de forma independente, visa reavaliar o estado de saúde do segurado, que muitas vezes, em contraponto, a perícia do INSS resolveu dar a cessação do benefício. O segurado precisa apresentar documentos médicos, como laudos, exames, relatórios atualizados que comprovem a incapacidade. Esses documentos podem reforçar a alegação de que a decisão do INSS foi equivocada. Você até tem recursos administrativos antes de entrar na justiça. Embora o segurado possa, diretamente, depois da primeira recusa, entrar na justiça, ele também pode optar pelos recursos administrativos dentro do próprio INSS. Contudo, como nós já sabemos e temos a vasta experiência de saber que mais de 95% desses pedidos que são feitos administrativamente dentro do INSS, eles não têm resultado nenhum, muitos segurados já vão direto para a justiça. É importante lembrar que um processo contra o INSS na justiça, ele pode demorar, tá, pessoal? Especialmente se a perícia judicial e a análise toda do caso forem complexas. No entanto, a justiça entende que o segurado tem razão. Ele pode ter direito não apenas ao restabelecimento do benefício, mas também a recebimento de valores retroativos, que são valores devidos desde a data em que o benefício foi cessado até o restabelecimento. Se a justiça decidir em favor do segurado, o INSS será obrigado a pagar esses valores atrasados, desde a data da cessação indevida até a data do restabelecimento desse benefício. Esses valores podem ser pagos por meio de RPVs, que são requisições de pequenos valores, para valores até 60 salários mínimos, são pagos aí até em 60 dias, ou em precatórios, quando ultrapassa esse valor de 60 salários mínimos, que são pagos uma vez por ano, tá, e depende da liberação do governo. Mesmo que o segurado ganhe na justiça em primeira instância, o INSS, como nós vimos, tem direito a recurso. Nesse caso, o processo pode se estender por um tempo maior, até ser analisado nessas instâncias superiores, como o Tribunal Regional Federal, eventualmente, ou o STJ, ou até o STF. Se o segurado ganhar, o benefício é reestabelecido, e ele vai continuar recebendo o seu benefício de incapacidade, ou auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Se o INSS não recorrer, os benefícios são que os atrasados podem sair mais rápido, você não vai ter que ficar emocionalmente abalado, esperando novamente um novo resultado. Então é aquilo, né, pessoal? Infelizmente, são esses os caminhos que sobram para o segurado, muitas vezes, buscar o seu direito, que não é reconhecido dentro do INSS. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Vocês estão chegando a primeira vez aqui. Esse vídeo foi mais um alerta, tá? Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, que tem perguntas relacionadas ao nosso assunto aqui, demais aqui no canal. Então foi um vídeo mais para esclarecimento. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. E assista todos os nossos vídeos, você vai ganhar um conhecimento muito válido. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu, muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para a minha família, eu lhes desejo em dobro, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.